Vídeo. Prefeita vaiada em evento com Lula no Pará, mas governador intervém. Francinete Carvalho, de Abaetetuba, foi alvo de manifestações negativas. Euder Barbalho pediu a palavra para acalmar a plateia. Prefeita de Abaetetuba, pá, Francinete Carvalho, foi vaiada por apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, durante evento com o chefe do Executivo Federal no interior paraense neste sábado, 17. As manifestações contrárias ocorreram em meio ao discurso dela antes da entrega de residências do Minha Casa, Minha Vida. Presente a solenidade, o governador do Pará, Euder Barbalho, MDB, pegou o microfone de Francinete para defendê-la das críticas. Hoje não é dia de hostilizar ninguém. É dia de festa em prol do povo de Abaetetuba, pediu. Peço ao povo de Abaetetuba, educado, gentil e civilizado, que o ouça a prefeita e que façamos uma festa para comemorar esse momento, emendou. Eleita em 2020 pelo PSDB, Francinete lembrou o apoio dado a Lula no segundo turno presidencial do ano passado. Esta prefeita convive com as diferenças. Historicamente, fui oposição, mas todos sabem que subi no palanque para pedir votos, respondeu aos manifestantes, ao retomar o discurso.